Música Olá pessoas melhoras e malemolentes, welcome back to meu, o seu, o nosso channel Hoje o vídeo é glamuroso, é uma linha tão glamurosa, meu Deus Hoje a gente foi falar, deixa eu botar pra desse lado aqui Ela é uma linha muito chica, ela é uma linha muito glamurosa Eu senti até uma dor no coração testar essa linha Já começo falando pra vocês que essa linha é composta de shampoo, máscara e um óleo mousse funcional Maravilha Você encontra toda essa linha lá na loja parceira do canal Dermabox Lembrando que é o final da compra Se você utilizar o cuponzinho de desconto nosso Carol Que eu cadivinha você ganha descontinho na sua compra E vamos lá, em no ar cálice O que promete essa linha? O que ela faz Carol? Por que você tá falando assim? Eu não sei No ar lançou essa linha aqui já tem um tempinho, tá? Tem alguns meses aí que ela tá no mercado Eu fui numa loja e vi o preço dela na época E fiquei assim doida, doida, lindamente, doida, maravilhosamente Pra testar essa linha porque ela é muito luxuosa Ela tem aqui sete óleos vegetais É, que ela tá falando que sete óleos vegetais Quais são esses óleos? Ah, tá aqui os sete óleos vegetais Argan, mirra, macadâmia, ozon, amêndoas doces, jasmin e alecrim Lembrando que aí no ar é uma marca que não faz testes em animais Então, sei lá, uma linha de qualidade pra ela E essa linha aqui é totalmente vegana Ou seja, não tem nada de origem animal em sua fórmula Começando aqui, vou mostrar pra tu Essa linha é composta por esse shampoo maravilhosamente lindo Nessa cor bonita aqui Tem também a máscara chiquetosa Essa máscara, quando eu peguei isso aqui Parecia produto importado Embalagem de produto caro Que às vezes compra importado, né? E ainda tem o óleo que eu tô guardando aqui dentro da caixa Porque eu tenho medo desse negócio quebrar, gente Porque é muito chique, é muito fino Vou mostrar pra tu Parece um daqui do cantinho de bebê Muito chique isso aqui Essa linha sete óleos Ela já informa que altamente se ela tem sete óleos Ela é uma linha que entraria em tudo de nutrição Então, aquela nutrição que vai trazer o seu cabelo brilhoso Vai dar um peso legal Não vai dar um peso de reconstrução Não vai deixar o seu cabelo rígido Mas vai deixar o seu cabelo com um pezinho bacaninha Vai diminuir frizz Porque tudo que tem óleos deixa a nossa ponta bonita Traz aquela nutrição Deixa o nosso cabelo brilhoso Além de ter redução de volume Então, já sabendo que ela é uma linha Que tem sete óleos bacanudos nela Eu, quando fiz o teste Eu já imaginaria que teria redução de volume Que teria eliminação de frizz ao extremo Que teria pontas lindas maravilhosas E foi o que aconteceu Já começando pelo shampoo Você sente isso O shampoo é liberado pra low pool E ele tem tudo isso aqui na fórmula Ele tem os óleos na fórmula Chiquetesmos Ele tem pantenol na fórmula A corzinha dele é uma corzinha assim Um pouco amareladinha, tá? Mas ele é um shampoo transparente Ele não é um shampoo de limpeza profunda Como algumas pessoas pensam Que o shampoo transparente é Ele é um shampoo Como ele é liberado pra low pool Ele é um shampoo que faz Assim, até uma espuminha considerável Eu gostei bastante dele Tem uma espuminha legal aí pra galera Que, Carol, faço low pool Eu gosto da espuminha Por favor, devolva-nos a espuminha aí No ar, trouxe a espuminha pra twist, tá? Pessoas que gostam do espumeiro Dos internos Eu sei que vocês gostam do espumeiro Então, de forma alguma O seu fio fica ressecado De forma alguma O cabelo vai amarelar Por causa dessa coloração Um pouquinho alaranjada Que ele tem, tá? A embalagem dele já é mais laranja Então aparenta que o produto É muito mais laranja Mas não é tão laranja assim Você aplica no cabelo Faz uma espuma branca Faz uma limpeza muito legal E uma limpeza bem suave Todo o cheiro dessa linha É muito gostoso Uma fragrância muito gostosa Que já lembra também Outros produtos da Inuar Como, por exemplo, a linha Minha Vó Fazia Que eu já fiz teste aqui no canal Vou deixar na bolotinha aqui em cima O link pra vocês E aí, partir pra máscara Que é uma máscara luxuosa, né? A máscara também tem o mesmo cheirinho da linha Com todas as informações aqui Em todos os idiomas Ó, Inuar tá exportando Inuar tá chique, hein? Coisa chique, né? É que ele fala Que você vai deixar de dois minutos Para condicionar Ou seja, ela é uma máscara Que ela tem ação dupla Ela tem uma ação de nutrição profunda E uma ação condicionante Então, dois minutinhos para condicionar E cinco minutos para um efeito mais profundo Seja lá qual for a sua escolha Inuar, Kali se nutre Hidrata e regenera Para um cabelo mais macio Brilhante e cheio de vida Gente, eu tenho uma coisa Pra dizer pra tuja essa máscara O efeito que eles falam De dois minutos De um efeito condicionante Eu não senti Eu senti um efeito Totalmente nutritivo Desde o primeiro minutinho Que eu apliquei essa máscara E ela é uma máscara Que como ela aparenta muito A tecnologia de máscaras importadas Como Sensai Parece muito Ela adentra muito no cabelo Você não precisa ficar esperando Quinze, vinte minutos Para o produto entrar Ela entra com muita facilidade Ela é absorvida com muita facilidade Então, parece que você Não aplicou produto no cabelo Quando você passa O cabelo já absorveu Você, peraí Aí você passa de novo Aí você passa de novo Então, assim Não precisa ficar passando em excesso Mas o efeito dela é assim mesmo Não senti esse efeito condicionante Que ela promete aqui Eu senti um efeito mais nutritivo mesmo E esse efeito de cara Eu aguardei dois minutinhos Não senti efeito condicionante Aguardei mais um tempinho Cinco minutinhos Senti o efeito nutritivo Altamente desmaiador Eu tentei, gente Fazer minhas ondas aí Mas meu cabelo Ele tá tão desmaiado Que ele sequer está aguentando Daqui a pouco Essas ondas vão sair Eu estou no meu Segundo day after Segundo? Terceiro? Terceiro? Terceiro day after Desse produto aqui E o cabelo Está simplesmente brilhoso E macio Após a máscara Você não precisa passar nada Porque ela já sela muito bem De cutícula Essa linha Ela não tem condicionador Porque essa máscara aqui Ela é multifuncional Ela seria E o efeito condicionante Que eu não senti Eu só senti O efeito nutritivo mesmo E o cheiro dela Que fica no cabelo É maravilhoso E logo você sente Um cabelo Mega brilhoso Mega nutrido Tchau frizz Tchau pontas feias Fica um cabelo muito bonito Agora não bastasse Aí no ar Já ter lacrado no shampoo Já ter lacrado no condicionador E no ar Me faz o que? Um óleo cálice Multifuncional Eleganter Elegantérrimo Óleo premium Multifuncional Para corpo, cabelo e rosto Ou seja Ele é tão chique Que você pode fazer Habilhosidade no cabelo Habilhosidade no corpo Habilhosidade no rosto Muita elegância Mirra Vitamina E Sete óleos vegetais Ou seja É um negócio que vai nutrir muito Eu aconselharia você Não tirar dessa embalagem E manter no lugar seguro Porque é um produto de vidro Você tem que ter cuidado A embalagem dele É muito elegante Ele é muito cheiroso E ele não é aquele óleo multifuncional Que você passa E que depois ele vai ficando Com cheiro de coxinha frita O cheiro assim de pastelaria Aquele cheiro não fica Ele fica cheiroso Do início ao fim O interessante é que Aí no ar Botou um conta gotas Aqui Não é um conta gotas É uma coisa de drenar Então tem essa tampa aqui Que alguns produtos de óleos Multifuncionais aí do mercado Não tem Que eu já falei em vídeo Aqui pra vocês Ele tem um regulador Aqui em cima Então você não vai desperdiçar produto E é elegante E se faz o efeito Faz sim Mas lembre-se Você não deve aplicar muito No cabelo Nem no rosto Nem no corpo Não aplica muito Aplica pouco mesmo Porque ele já traz um brilho Ele traz uma nutrição Intensa maravilhosa E o cheiro Fica mais cheiroso Ainda o seu cabelo Então esse produto aqui Eu vejo ele Como sim Um óleo multifuncional Mas principalmente Pra aquelas pessoas Que ai Carol Eu tô naquele dia Meu corrido Eu quero um óleo bacana Pra passar no meu cabelo Eu quero um finalizador bacana Eu quero que ele seja cheiroso Que ele reduza aí o frizz Que ele faça um brilho bacana É o óleo multifuncional Cale-se Até porque você usa Pouquinho o produto dele Você não precisa Encebar o seu cabelo Com ele E fica um cabelo Mega solto Fica um cabelo bonito E no ar A gente ama E no ar Por causa dessas coisas Que a Inuar faz com nós Que Deus me deu E sim O meu cabelo Fez efeito De como se eu tivesse Testado uma máscara Importada Faz muito tempo Que eu não sinto esse efeito Em produtos nacionais E olha A tecnologia Que a Inuar Botou nesse negócio Ó Tá pra nascer Inuar Parabéns Inuar Se você já usou Esse produto Não esqueça de comentar Aqui embaixo Se você teve uma experiência Boa com ele Conte como que é O seu cabelo Como que ficou O resultado No seu cabelo Se ficou maravilhoso Se ficou escandaloso Como que você usou O óleo Lembrando que lá na loja Parceiro do canal Dermabox Tem todos esses itens Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição Pra vocês Tá bom Você tá gostando Da Carol Janeiro Todo dia Carol Janeiro Tá terminando Infelizmente Tá terminando Mas eu consegui vencer A gente tá conseguindo vencer É Semana que vem Vai ter vídeo Altamente da querência De vocês Que vocês pediram Que vai ser o tour Pelos meus produtos E não continuam acompanhando Aqui Não esqueça de dar o seu like Compartilhar com seus amigos Fiquem com Deus Beijo E até amanhã E até amanhã Deixei